Este ano, o Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus completa 40 anos de existência. Por lá, centenas de jovens passaram pelo processo formativo rumo ao sacerdócio. Uma das maneiras de a sociedade contribuir com a formação dos futuros padres é exatamente através do projeto Terra Sacerdotal. Vamos agora, nessa entrevista, saber mais detalhes desse projeto. E na nossa entrevista de hoje, nós vamos entender melhor sobre o projeto Terra Sacerdotal, que beneficia diretamente os seminaristas da nossa Arquidiocese. Para isso, nós vamos conversar agora com o padre Rubens Chaves, que é o coordenador do projeto Terra Sacerdotal. Padre, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar falando sobre esse assunto que é tão importante para a nossa Arquidiocese, para os nossos futuros padres. Olá, Joyce, bem-vinda. Olá, telespectadores do programa Em Tuas Mãos. É uma alegria poder colaborar com a Arquidiocese, primeiro nesse trabalho de animação, de coordenação do projeto Terra Sacerdotal e hoje, mais especificamente, nesse processo de esclarecimento aos que nunca escutaram, aos que já escutaram falar sobre o projeto, sobre o que ele seja. Então, padre, gostaria que o senhor comece a explicar para a gente o que é o projeto Terra Sacerdotal. O projeto Terra Sacerdotal é um projeto que tem a finalidade de procurar meios de subsidiar a formação, a estadia, os custos com todos esses aspectos da formação dos nossos seminaristas aqui na Arquidiocese Teresina. Nós temos 42 seminaristas atualmente e cada seminarista custa para a Arquidiocese em torno de dois salários mínimos. De modo que o dinheiro arrecadado no projeto Terra Sacerdotal tem a finalidade de ajudar a Arquidiocese a suprir, a pagar estas despesas ordinárias. Padre, e como funciona o projeto Terra Sacerdotal? Joyce, o projeto Terra Sacerdotal funciona com o apoio dos animadores. Em primeiro lugar, este é o ideal, que nós temos em torno de 40 pessoas, não só em Teresina, mas também em outras cidades, Pedreiras do Maranhão, um amigo de Dom Jacinto, por exemplo, de São Luís do Maranhão, que tem em torno de si grupos de pessoas e estas pessoas contribuem diretamente com estes animadores. São benfeitores diretos, que depois, mês a mês, mandam ou via Pix, ou em espécie, ou por carnê, uma contribuição mensal e este animador é o responsável por contactar a secretaria do nosso projeto e, junto à secretaria do projeto, fazer a prestação de contas. Mas também nós temos muitos que contribuem independente desta figura do animador. Embora ela seja uma figura importante, nós temos muitas pessoas que fazem adesão direta. E estas pessoas entram em contato diretamente com a secretaria do nosso projeto. Tem a secretaria Laila e ela é a responsável direta por organizar, gerenciar todo esse controle no que diz respeito às entradas, saídas, o controle do número dos benfeitores do nosso projeto. E é assim, as pessoas entram, fazem cadastro, mandam a sua ficha, se faz o cadastro e estas pessoas passam, a partir daí, a ser consideradas benfeitoras do projeto Terra Sacerdotal e contribuem mensalmente com a quantia que o seu coração convidar a contribuir. Padre, e como se tornar um benfeitor desse projeto Terra Sacerdotal? Joyce, os modos são distintos. Repito, a figura do animador, existente em muitas paróquias, áreas pastorais, diaconias de nossa arquidiocese, mas para além dela. Mas, para facilitar o modo mais rápido de se tornar um benfeitor do projeto Terra Sacerdotal, é entrando em contato com a secretaria do nosso projeto, que funciona lá no Centro Pastoral Paulo VI, na sala 17, de 7 da manhã a 1 da tarde. Ah, eu não posso ir ao Centro de Pastoral Paulo VI para fazer a inscrição em loco, mas eu posso entrar em contato via WhatsApp, falar com a Laila, a nossa secretária. O número de contato, que cabe dizer, é o mesmo número PIX, que a pessoa passará a contribuir mensalmente, é o número 869-9988-0403. Eu vou repetir, 869-9988-0403. E por que é tão importante que toda a Igreja contribua para a formação dos nossos futuros sacerdotes? Joyce, como nos recorda a própria Carta de São Paulo aos Coríntios, a Igreja é um corpo. A Igreja é formada de muitos membros. De modo que nenhum corpo vive sem o outro. A Igreja não vive sem a colaboração e sem a pertença a ela dos fiéis leigos, dos sacerdotes, dos religiosos, das religiosas, de todos os batizados que a compõem. Todos nós queremos, em nossas comunidades, e eu creio que essa voz é uníssona, todos nós queremos ter padres em nossas comunidades. Eu costumo brincar que não existe uma fábrica de padre muito fácil. O meio mais fácil de conseguirmos padres é, primeiro, passando pelo processo de oração pelas vocações, que é a missão universal da Igreja. E as vocações não são estritamente as vocações sacerdotais. E depois, outro meio é, quando um jovem se desperta para uma vocação específica, como é a vocação ao sacerdócio ministerial, como a vocação à vida religiosa, a Igreja como um todo se torna corresponsável nesse processo. E a corresponsabilidade, repito, passa pela oração, a súplica incessante, pela perseverança daquele que dá este passo da fé, mas também o compromisso sincero de procurar meios de sustentação financeira. Não é sem custo que a Arquidiocese abraça estes jovens que se apresentam para pensar a sua vocação rumo ao sacerdócio ministerial. Não é sem custo. Cada seminarista, como disse no início da entrevista, custa em torno de dois salários mínimos. Hoje dá R$ 2.600. A ajuda destes benfeitores do projeto Terra Sacerdotal é uma ajuda importante para ajudar a Arquidiocese a pagar as despesas que decorrem desse processo, dessa dinâmica que é a resposta destes jovens que um dia disseram sim. Não é justo, e digo a vocês, não é justo que a Arquidiocese chegue ao ponto e diz assim, Fulano, você disse um sim ao Senhor, nosso Senhor lhe chamou, mas muito obrigado porque pode voltar para a sua casa, que nós não temos como subsidiar a sua formação. Não é justo. Seria castrar essa dinâmica do Espírito Santo que fez suscitar estas vocações. Portanto, é missão nossa. A missão do leigo, a missão do padre, a missão do religioso, da religiosa, a missão de todas as pessoas de boa vontade, subsidiarem, repito, pela oração e pela contribuição financeira com este itinerário de formação dos nossos cenaristas para um dia, quem sabe, vê-los padres em nossas comunidades. Então, padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por esclarecer sobre esse tema que é tão importante e é tão necessário para a nossa Igreja Católica. Joyce, eu que agradeço a vocês por se fazerem presentes aqui, por tentarem esclarecer cada vez mais aqueles que são os telespectadores do Em Tuas Mãos, neste desejo bonito de se tornarem benfeitores do projeto Terra Sacerdotal. Faço o apelo a você que não é benfeitor do projeto. Faça essa experiência. Ajude a Arquidiocese de Teresina a formar os seus novos padres. Deus lhes pague.